E aí, tudo belezinha? Trabalhar todos precisam, mas as pessoas da nossa seleção de hoje, além de trabalhar, dão um verdadeiro show. Confere aí. Ela é humana ou é uma humanóide? E o que dizer desses senhores e suas técnicas ninja? Legenda por Sônia Ruberti Se errar, já sabe. Uma mão a menos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto